Música 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 Luz está na minha vida e pular e pular com mangia que a minha vida É eu não sei de que Eu tenho que dizerão, eu tenho que dizer, eu tenho que fazer o que ele está vivendo Eu tenho que dizer um lindo 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 o texto, cara, não está a palavra? Não está a palavra... O meu nome é Giúna, é tão bom e esteja até hoje. Mas não tem um garoto de A sua palavra barata, não é? Olá... Olá! Meu nome é Maheshiram. Tenho aqui nơi com um o Sao de Bow e Getup, e eu disse que ela está presente há uma terra de Getup, nem aqui quando falo com o Donal o Ocolipe, Então, a casa da minha casa está estándar. o a a a a a a a a E aí E aí E aí E aí eu vou fazer isso Então, vamos lá. o 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